Oi, tia Thaís está de volta para mais uma atividade. Nós terminamos os numerais e hoje nós vamos começar a aprender as vogais. Vogais são letrinhas que compõem o nosso alfabeto. São elas que dão o som para as palavras. Então, nós vamos começar com a letrinha A. Olha a boquinha, faz igual a tia Thaís. A, a gente tem que abrir a boca para falar a letrinha A. A, tem que abrir bem grande a boca. Aí, nós vamos começar então a aprender a letrinha A. E nós vamos descobrir algumas palavras que começam com a letra A, tá bom? Peguem a folhinha de vocês, olha que tem a letrinha A. Essa é a letrinha A. Passa o dedinho para ver como ela é feita. E depois vocês vão treinar aqui embaixo passando sobre o tracejado, tá bom? Depois pode pintar também a letrinha A. Mas vamos pensar, o que será que começa com a letrinha A? Vocês sabem? Pedem a ajuda do papai e da mamãe. Olha, por exemplo, amor começa com A. Amora. Tem muitas palavras que começam com a letrinha A. Então, depois que vocês terminarem a atividade da folhinha, que tal vocês procurarem na casa de vocês objetos, coisas que começam com a letra A? Vocês vão descobrir que tem muita coisa que começa com a letrinha A, tá bom? Papai e mamãe, não esqueçam de registrar a atividade e mandar para o colégio, tá bom? Beijo, turminha do pré 1. Tchau.